o salve pessoal rd essa moto aqui ó se estão acompanhando né o projeto já está definido vai ser um pranchinho bacana tá em andamento vou para montagem já eu tenho mais novidades sobre essa moto que vocês não vão acreditar a moto é mais ligarista do que eu imaginava essa daqui ele me deu uma rasteira hein aí eu vou falar para vocês mas tá bom é aquele comentário aquela curtida e vamos lá para o projeto da rd e para o para surpresa que é a preparação que tem nessa nesse motor né é ele trouxe ali vamos lá vamos conhecer então projeto pessoal o motor dela já tá todo desmontado é já tô com o projeto da moto definido lembra que eu comentei no vídeo eu faria um kart faria um cilindrinho um torque de 350 assim assado colocar um carburador 26 rdz enfim troquei ideia com o cara com o dono da moto ele falou ó pode fazer faz um projeto bacana aí na moto não seja muito 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 além né dentro ali de uma uma condição mais é mais moderada ali dentro da média mas faz um negócio legal ali alinhei com ele ali em relação a valores tudo certinho e chegamos um projeto que seria comprimir kart fazer cilindro colocar o torquezinho de rd350 fazer a preparaçãozinha nessa nessa pegada beleza encomendei umas peças encomendei torque encomendei umas coisinhas esperei chegar para poder mexer tudo em mãos desmontei o motor e aí foi o chute né pessoal então tá bom é aqui as peça nova aqui fechou olha só pessoal passei despercebido por alguns detalhes dessa moto o primeiro detalhe que passou despercebido eu não tirei a tampa do pião quando eu tirei eu vi que ela tem uma igniçãozinha magnetrona é uma igniçãozinha que o volante é um pouco mais leve eu particularmente não gosto muito eu prefiro usar até uma ignição da dc80 com o volante um pouco mais pesado mas já tem o recurso de você mexer no ponto tudo né é uma ignição que bem acertadinha favorece então beleza então a moto já tem uma igniçãozinha diferente que é possível mexer no ponto isso aí passou despercebido em relação a preparação do cilindro dela realmente transferência original o escapo está carbonizado não dá para saber né e aí tem aqui as admissão dela que é preparada né opção que é um ajuste básico ali na admissão na verdade só que eu tinha visto eu não comento porque para poder fazer admissão obrigatoriamente tem que passar o que estão aqui no cilindro né para poder ajustar o pistão dentro da janela então a admissão ela foi feita a forma correta ela foi feita a forma correta mas beleza então também aberto são também aberto mas é um conjunto a admissão tem que fazer o pistão porque o pistão ele é a admissão da moto né mas beleza tá aqui ó fechou então igniçãozinha né beleza abriu o kart da moto abriu o bloco cadê o vir aqui da da malandra viu vira brequinha e percebe o correta vai em cima lá tá aqui ó olha aí pessoal o kart dela já tá comprimido o kart comprimido então isso daqui conta muito aqui ajuda bastante né para potência motor cresce mais rápido motor enche mais rápido daqui dá uma diferença muito grande e ela já tem então ó kart comprimido dá para comprimir o pino ainda mas o kart era comprimido que era os quatro furos do virabrequim igniçãozinha e aí a tacada final pessoal olha aqui ó o carburador olhou para o cabelo original aqui o 24 é original nasceu original né o carburador já tá um 27.3.25 ali ó o carburador dela foi blocado foi torneado terceiro isso aqui ó serviço foi feito no talento serviço de respeito aqui ó serviço básico né serviço que não é algo muito visível mas que funciona a moto é com 23 cv eu falei eu já passei outras rd é 18 e 19 o escapezinho assim essa 23 então assim realmente aqui temos duas coisas primeiro a moto já tem uma preparaçãozinha agora vou fazer montagem do motor rolamento vou terminar de comprimir fazer uns pelo e mais diminuir os pelo que eu vou fazer na moto hein vai restar para mim só o cilindro bem dizer vou fazer um cilindrinho vou fazer aqui a finalização do de comprimir o kart né já monta com retentor rolamento hora tem que fazer ali umas coisas de padrão fazer ajuste de carcaça porque agora vou fazer ali a a transmissão né então para poder melhorar ali as transferências na verdade as transferências de carcaça tem que fazer ajuste de carcaça então vai ter um serviço do pistão mexer mais então acho que eu vou retificar ou trocar não lembro então também tá aí já chegou a primeira peça que eu te veio acho que eu medi o que estão e tava mais baixo vai ficar com folga de 0304 vou só só vou trocar o o pessoal tem desculpa essa semana aqui eu tô zoado demais tá feio hoje mesmo vim aqui cheguei na oficina aqui uma hora da tarde para montar o motor a moto corrida está montado todo mundo saindo correndo para casa febre garganta berrando e arrebentando arrebentando tá triste mas tá bom então é isso aí vou fazer essa preparação cilindro eu fiz muitos cilindros de RD e de DT na época eu não tinha dinamômetro não tinha recurso que eu tenho hoje né então hoje assim hoje eu faço serviço e dou a cara para bater né ó vamos fazer vamos ver se eu vi resultado igual essa moto vou dar a cara para bater e vai restar o que nessa volta aqui ó eu encomendei aqui ó o torque de RD350 tá aqui e encomendei até um reforço que eu nunca usei não estou muito favorável essas coisas aqui não mas eu encomendei tá o preço bom tudo está aqui ó se na hora de fazer o cilindro ali se a acomodação dele for legal eu vou deixar esse torque para fazer um comparativo no Dina comenta aí você já usou o 350 já usou um reforço 4 já comparou um com o outro eu vou precisar abrir o cilindro ali soldar o cilindro eu não quero soldar o cilindro o torque da 350 eu coloco no talentinho ali fica filé encaixa certinho sem abrir nada sem arrumar nada já esse daqui já tenho minhas dúvidas talvez eu vou precisar soldar isso eu não quero se eu vi que vai precisar soldar eu não vou fazer já deixa nos comentários para você já usou dá uma diferença em relação a esse esse daqui que é original pessoal comparado com esse eu sei que dá uma diferença bem grande hein eu gosto muito de usar o cilindro 350 já usei várias agora com ver força eu não usei eu já preparei uma moto que tinha ver força só que ela já seria muito encamisado e a a cara perde a capa do mundo ali na esquina da da camisa né então não levei muito consideração mas nesse caso aqui eu tá aqui os dois ó então qual que vai ser o projeto cabrador dela já tá bravo já tá aberto talvez dá para abrir mais um pouquinho vinte e oito né vinte e oito e meio vamos ver aí daí dá para dar um pé não dá não o net vai limitar um pistolete ali ó pode puxar de uma verão dá para dar para dar mais um pelo aqui mas é pouca coisa então vai ser aquele seguindo no capricho aberto dizinho que é a tampa de cilindros né é um serviço básico aqui que nós fazemos e a montagem que nós vamos terminar de comprimir o card então esse é o projeto da brava e aí vem que chegou aqui todo humilde como original do do mandioão sem braço ali a cara da sem vergonha é é desde aí era já tinha uma maldade dentro dela aí bala balando aí desde mas tá bom pessoal fica aí para quem tá acompanhando para quem não tá acompanhando esse vídeo já assiste o vídeo dela o vídeo que eu passei no DINNER e se você conhece alguém que assistiu o vídeo dela que eu passei no DINNER e o cara tá achando aquela original já marcaram e pede para assistir esse vídeo aqui ó que de original aí é basicamente só quatro janelas de cilindro porque a admissão é vestida e e o resto é kart é carburador aberto é ignição não sei o que a indezinha quebraba hein mas tá bom tamo junto vamos tentar melhorar essa essa malvada aí vamos tentar trazer mais um cervezinho para ela e era para mudar essa semana mas eu tô zoado pra caramba acabou que atrasou o trampo aqui mas na semana que vem acho que já vai sair do jeito que tem que ser né afiada eu vou junto eu quero trazer um vídeo teste de escapamento em pessoal então você pode aguardar aqui ó tem aqui ó 3 a gente não tinha aqui ó a receita que eu tô falando aqui eu como andei muito de dois tempos ali dois dois mil e cinco seis sete oito nove 2010 2011 2012 2013 2014 quando eu se mudei para cá foi quase o final dos dois tempos eu trouxe duas DT no Zé quando eu se mudei para Santa Catarina trouxe a Barbie uma branca rosa linda que era da minha esposa e uma azul que era minha a azul mas tava com documento atrasado tava pulando uma marcha eu troquei uma XP eu precisava de uma moto porque eu morava em Guaraní e trabalhava no Jornalí e precisava de uma moto para poder me locomover e aí abri mão dos dois tempos e a Barbie né seguramos até onde deu pessoal mas aí a desgraçada eu não vou vender essa moto mas dá uns BO em CDI não sei o que isso aqui mas eu segurei no máximo tava construindo com a carro de algum atrasado tava aqui com as cordas no pescoço do pescoço aí no último forno do almeu eu falei vamos fazer um BOLEZÃO fui dar um BOLEZÃO foi tá bem mas engraçado me queimou caminhava a vela e mal contato eu peguei e vendi aquela carniça porque a indirissãozinha de mobilete sabe aquela mobilete com um fio só ficou fina e vendi a defesinha com muita dor no coração por seis mil real acho bem de barato pra caramba e foi embora a defesa da minha mulher e minha mulher pô senti falta com aquela carro dessa moto e aí acabou meus dois tempos depois eu vim a comprar uma RDZ que eu vou trazer um vídeo sobre essa moto a RDZ que era minha quando eu era moleque e agora eu tenho uma para poder continuar né e a Marlona que é a minha DT de trilha ela tá se desmanjando pelo tempo mas tá bom mas na época que eu andava com a Maravilha e que vocês tão rindo aí sempre que tava falando sempre que tava com a paladar o Hot eu não sei o que eu usei o Hot que era um escape bom demais de alta o Peloso eu quis usar mas eu na época eu era meio duro e não tive dinheiro pra comprar quando era pra comprar acabou eu comprei o Sarachu Competição que ainda aqui ó isso aqui eu usei bastante o Sarachu Competição o Rock eu usei bastante eu usei bastante aquele Sarachu que também tinha que limita e a ponteirinha o Peloso é o escape que eu usei quando eu comprei meu ADT que não era do ADT ainda eu lembro que era um escape de RD350 que tava emprestado no ADT e eu usei essa ADT200 com esse Peloso por uns dias que eu gostei demais do escape que eu gostei demais foi assim a melhor fase da minha ADT e aí quando eu tive que devolver o escape eu usava o Sarachu ou o Rocket mas o Rocket era muito de alta e o Sarachu ficava legal também mas eu sempre gostei mais do Peloso ali pelo que eu escutei eu falar e pelo pouco tempo que eu usei né mas vamos ver na RDZ ali qual que vai se dar melhor vamos ver vamos ver né é o que eu tenho esses três aqui ó se alguém tiver algum para poder me doar e trazer doar não poder emprestar trazer que não se quiser e embutir no teste na testa também e é isso aí pessoal tamo junto é nóis